Eu sou o Pinchadão e ela gosta disso MC Reizinho na voz desgovernada Ela fica fraca quando vê os caras De bigode no rio, de balão, foto safada Joga de costra pra mim, olha só como ela é tarada Rosa na minha peça engatilhada Eu sou o Pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Moreno tatuado, biquê devolvido Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho Eu sou o Pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Só pra foder comigo Eu sou o Pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Braga, 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 troca no beat No beat No beat Mais um, não Ah, ah, ela fica fraca quando vê os caras De bigode no rio, de balão, foto safada Joga de costra pra mim, olha só como ela é tarada Rosa na minha peça engatilhada Eu sou o Pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Moreno tatuado, biquê devolvido Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho Eu sou o Pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Só pra foder comigo Eu sou o Pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Braga, braga, troca no beat No beat Mais um, não Beat